Música Música Eles têm como principal objetivo o protagonismo de adolescentes e jovens em várias temáticas e também uma meta de testagem, prevenção como HIV AIDS ISTs e hepatitis virais Música Todas as temáticas os assuntos, os conteúdos que interessam aos direitos e deveres deles vão ser colocados no esquema de metodologia de educação entre pais então a linguagem a forma dinâmica a maneira de lidar a boa vivência com outros adolescentes e outros jovens no caso de formadores vão ser de grande proveito para um resultado efetivo tanto educacional quanto social ter uma oficina como essa de aprender a manusear aprender a manusear o telefone saber que é uma ferramenta que você tem um canal no YouTube para você expressar as suas ideias é brilhante e é isso que essa oficina está mostrando para a gente passos técnicos de como fazer o grupo de como se comunicar de como expressar a sua ideia que depois você não sabe eu estou amando nesse projeto no que a gente trabalha no que a gente conhece é fundamental não só porque é informação porque é mídia mas porque está ligada com uma sociedade inteira isso mexe com todo o sistema que eles chamam uma coisa muito formal como eu posso dizer que é a alienação a alienação ela está em todas as mídias e para nós conseguirmos combater isso é com a própria mídia usando da mesma substância que eles têm e que eles usam contra nós mesmos a oficina mostrou uma mente importante para mim porque eu acredito que quando a gente tem uma causa no TAR as coisas podem se encaixar e se acompanhar e tudo que vier para que a gente possa usar esse objetivo como um objetivo para garantir direitos que seja bem-vindo a gente tem a garantia do direito a garantia do direito a participação e a gente trabalha com direitos humanos de um modo geral então compreender que a mídia precisa ser democratizada que precisa ser igualitária que precisa de fato mostrar notícia e opinião é uma coisa extremamente importante para o nosso trabalho com os adolescentes e educar pela comunicação é uma coisa que falta muito nas escolas de hoje em dia é uma coisa que tem muito no mundo então acho que a gente poder trabalhar com adolescentes que veem mas não produzem e fazer eles produzirem e verem muito mais é muito gratificante na busca de colocar a linguagem sempre à frente sempre à frente e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto